Gente, hoje nós vamos mostrar pra vocês umas peças italianas lindas, em seda e linho. Olha que coisa linda! Agora pras festinhas de final de ano, olha isso aqui que maravilhoso. Vocês podem usar tanto com uma leg, como com uma saia, fica bem bacana. E essas que são mais longas, que eu mesmo mudei a Lu, também pode usar como vestido. E pra quem não quer mostrar perna, pode botar uma calça bem justinha, que fica super bonito. Olha essa cor, o que é. Essa laranja aqui é tudo de bom, que é um coral, na real não é laranja. Olha o movimento dessa roupa, é maravilhosa. Agora eu vou mostrar uma outra que é um modelo diferente, mas também em seda. Olha só o que é de lindo. Isso aqui é muito bacana. Pra quem não é muito alta, isso aqui vai como um vestido. E pra quem é mais alta, pode botar com uma calça bem justinha aqui. Olha o movimento. Isso aqui eu amo roupa com movimento, né? Então me farto nisso. Aqui eu vou mostrar duas em linho. É um linho bem levinho, que ele tem um pouco de viscose. Olha só, as duas são no mesmo modelo e as cores estão divinas. Isso aqui, gente, não precisa nada pra ficar bonita, porque só a peça em si já faz a diferença. Outras duas que são maravilhosas. Isso aqui é tipo uma malhadinha. Tem um pouquinho aqui de umas lantejolinhas, ó, pra dar um efeito. Tem essa branca e esse bique aqui, que tá super moderno. Isso aqui pras festas de final de ano. Isso aqui no Réveillon, com uma calça, uma veluda ou calça branca. Ficou um luxo. E olha isso aqui, que lindo. Agora, eu vou mostrar outra de linho também, que é bem bacana. Que eu achei super bonita, com esse poá aqui, bem regular. Olha que lindo. E pra quem é muito básica e não quer ficar sem um pretinho, claro que a gente tem aquele pretinho pra vocês. Olha só isso aqui, que amor. Esse poá, ela tá fechadinha aqui, gente. Ela é tipo uma polo em linhozinho. Olha que coisa mais gostosa. Essa aqui, a Ali, ficou linda. Tô fazendo força pra que ela fique com a blusa, mas ela quer mostrar pra vocês e vender pra vocês. Pode? Eu tô querendo que ela fique. Olha só que linda essa blusa aqui. Também bem molinha, tem um movimento super bom. E essas coisas tão lindas. Agora, não menos importante pra quem quer o brilhozinho. Olha aqui que linda. Gente, essa aqui tem renda. Tem esse brilhozinho. Uma roupa, assim, super gostosa. E dá aquele toque de festivo, assim, pro final do ano. E uns vestidinhos que estão tudo de bom. Olha só. Todos em linho. Esse aqui, esses dois que eu tô mostrando pra vocês são sem manga. Mas vocês não têm noção do que fica no corpo. Eles não marcam nada. Esse aqui vocês põem só um colar. Esse aqui não precisa basicamente nada, porque ele já tem esses detalhes na frente. Esse aqui com colar maravilhoso, gente. Fica lindo. Lindo. Tem que ver. Uma cliente provou, ficou maravilhosa. A cor, né, também realça todo mundo, porque tá muito lindo. Esse aqui é o meu xodó. Olha que coisa querida esse vestido. Dessa cor lima, que é um charme. Tem bolsinho aqui. E vocês, assim, ó. É tipo da roupa que a gente parece que tá sem nada. Quem quer botar uma na água, põe, mas não precisa, porque ele não é transparente, tá? Esse outro aqui, que é um modelo bem legal. Tem esse detalhe em crochê atrás, que tá bem moderno. E olha só que bonito. Ele é um pouquinho mais curto na frente e mais comprido atrás. Esse aqui nós temos um rosa bem fechado. Que aí também fica bem bonito pra quem tá bronzeado e fica lindo. E essa cor, então, eu acho o máximo. E tem mais. Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês, que eu acho maravilhoso. Com esse tie-dye. Olha que lindo. O vestido é lindo, gente. Tem bolso retão, bem despojado. Pra aquelas que adoram uma roupa que não modela, essas roupas aqui são super bacanas, porque elas têm movimento e fica bem interessante. E aqui, esse aqui, tipo Maria, lindo nessa cor. Olha o movimento dele. A manga ótima, com uma manguinha que fica no cotovelo. E esse, vamos conversar. Que isso aqui, pra final de ano, é maravilhoso. Esse aqui, só pra dar uma dica pra vocês, veste uns 52, 54. É único. A maioria das peças que a gente mostrou pra vocês são únicas. Então, quem quiser, ó, venha rápido. Estamos aguardando vocês.